Fala, seres do YouTube, beleza? Caio aqui, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje, galera, estamos aqui de volta no GTA V de PC Para mais um Super Mod, galera E hoje, galera... não Que foi, mulher? Nunca me viu? Então toma isso! UUUUUUUU Queima tudo! Tô metendo fogo em tudo aqui, galera Olha que bizarro, velho Ô bombeirão, você chegou aqui... Tirando as paradas... Pera aí, mano! Vai sobrar para vocês também Aí, ó... Toma aí, ó... Toma aí esse fogaré Seus filhos da mãe Quieto! Vai encarar? Vai encarar? Toma aí também, ó... Queima seus bosta Vamos pôr fogo em tudo nessa merda aqui, galera Queima de novo Queima de novo Galera, olha que insano isso Eita, pô... o cara empurrou a gente aqui, cara Nossa, olha o paramédico aqui batendo no cara, velho Nossa, já fizemos um caos aqui já, mano Pera aqui Toma Deixa eu tirar a polícia Que eu acho que é mais fácil Que eu acho que é mais fácil Pera aí que tá no clip Aqui tá uma loucura só Tá vários mods aqui No... 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 no jogo Aqui tá... tá uma doideira Tá... Tá danificado nada esse táxi Se eu quiser aqui, ó... Controlar ele aqui Vou pra onde eu quiser, mano E tá explodindo tudo aqui, galera Nossa, mãe do céu Galera, agora vamos fazer o carro... O carro gospe fogo, olha só Nossa, mas... Só que esse carro aqui tá muito... Já tá todo estourado Vamos sair dele aqui Que esse carro aqui não tá prestando mais não Nossa... Tá... tá uma loucura isso aqui, velho Tá louco, os caras não param de... De inventar mais mod, velho Tá... Cês viram isso que é insano, galera Vamos aqui pra... Pra outro lugar aqui com o nosso mod clip aqui Aumentar a velocidade aqui Super... beleza Vamos aqui pra... Aqui, boa Que vai ser interessante isso aqui Será que ele... Que acontece alguma coisa aqui Deixa eu voltar pro normal aqui a velocidade Boa Boa E galera Esse mod aqui tá muito legal mesmo Gente, parece um... sei lá, cara Um dragão, que loucura isso, velho Olha isso E pior que ele abre a boca ali, galera Vamos dar uma... Vamos dar um chego aqui na... Na praia E vamos ver a... Não, 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 não Não quero que você voa não, para Boa Ainda bem que a gente tem um no clip aqui sempre pra salvar a gente, né Vamos por fogo geral aqui Primeira pessoa Vai, vai queimando aí Queima Volta aqui Que loucura, velho Olha a galera correndo aqui Nossa Volta aqui Pera aí, fiz um negócio de fogo aí Boa A gente tá meio que parado Isso Corre que... Vai todo mundo pegar fogo aqui, velho Olha a galera Olha o gordão, gordão, gordão Pô fogo de todo mundo aqui, mano Vamos... vamos tocar o terror aqui na... No pier de Santa Monica aqui, velho No pier de Santa Monica aqui, velho Nossa, mãe Nossa, pegando fogo em tudo aqui, que é madeira, né Esse pessoal aqui sentado Morre mulher Nossa, que que é isso, velho Deixa eu dar uma voltada aqui no... No tempo pra ficar mais bonito aqui Vamos fazer um negocinho aqui então Aqui em tempo e vamos... Tempo e vamos voltar, aí Boa Mais claro Olha a galera aqui correndo, velho Que insano isso, gente Muito foda, né, galera Vamos dar um pulo aqui na água então Vamos aqui Será? Boa Meu Deus do céu Que loucura é essa, pessoal? Que isso, galera? Nossa, mano Olha que que é isso, galera Tá muito louco isso aqui Loucura total, velho Vai, Franklin Nada Vai Nadando aí, velho O problema é que a gente tem que estar sempre parado Pra poder pôr fogo Que loucura, galera Que que é isso Muito foda, né? Vamos ver se a gente... Será que a gente consegue fazer isso dentro do carro também? Vamos ver pra cá Vamos dar mais uma melhorada nesse tempo aqui Que tá muito, né? Pera aí, vamos ver aqui World Não, não é isso que eu quero Ok Bom, agora ficou legal Agora ficou bem bacana Vamos... Spawnar um carro aqui Deixa eu ver aqui Que carro que a gente pode spawnar Pode ser o... Massacro, vai Nossa Deu merda aqui, velho Será que a gente consegue cuspir fogo aqui dentro, galera? Vamos ver? Vamos ver isso aqui Nossa Que... Que loucura, galera É essa? Olha isso, cara Meu Deus, galera Que que acontece aqui com esse jogo, velho? Os caras tão... Tão insano esses modders, velho Olha isso, galera Olha lá, ele com a boca aberta E pondo fogo no... No carro, velho Muito louco Bom, hoje eu vou mostrar mais de um mod pra vocês Então vamos pro próximo mod aqui Ah... O próximo mod, galera É... Simplesmente... A gente controlar o trem, galera Vai ser insano Vamos... Vamos achar aí... O trem aqui Bom, galera Encontramos aqui o trem Deixa eu só me adiantar em relação a ele aqui Vem cá Vamos ver se vai dar certo Meu Deus do céu, galera Estamos no controle do trem Olha isso, galera Deixa eu mudar aqui a visão Estamos em primeira pessoa Mas por que que a gente não tá controlando o trem? Boa, agora sim a gente tá no controle A gente só tinha spawnado, ó Só que agora vamos... Vamos acelerar aqui a coisa e vamos ver o... A paisagem aqui, galera Olha que louco Eu lembro Que tinha um... Que tinha um glitch, né? Pra você... Como é que fala? Pra você entrar nesse trem aqui Chegou a ter um glitch Se não me engano Você tinha que... Pousar... Pousar não Subir com... Com o personagem Bem aqui, ó Na frente dele aqui Bem ali na... Próxima janelinha E aí... Tinha que estourar muitas... É... C4 de uma vez Ou... Não, não Estou falando besteira Na verdade o que acontecia Era você... Era você explodir várias C4 e repentinamente o trem parava, galera Ele realmente parava, porque ninguém nunca tinha conseguido parar o trem, né? E ele... Parava Bom, é... Pra você entrar, acho que você tinha que ficar próximo dessa janelinha aqui da frente E começar a correr, assim... Em direção a janela que ele dava um bug, assim... E... Spawnava dentro do trem Acho que se não me engano é isso mesmo Espero não estar falando bosta Ah, galera, olha isso Que foda, galera Fala a verdade Muito louco, né, cara? Essa visão aqui do... Do trem é muito sensacional, velho Curti Eu curti bastante Os caras... Tão fazendo uns mods... Muito legal, velho Show de bola Olha É uma pena... Se podia... A Rockstar podia ter incluído já, né? A gente poder controlar o trem Sem precisar de mods, né? Porque, mano É uma coisa tão... Tão simples, né? Quando a gente fez aquela missão ali com o Trevor lá Que a gente derruba o trem aqui e tal Aquela coisa toda Mas, enfim, galera, acho que é isso, né? Eu queria botar esses dois mods no... No vídeo de hoje pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu aí... Larga o... O gostei aí, beleza? Sem medo de ser feliz E se você não for inscrito, ainda se inscreva no canal Pra não perder mais vídeos São dois ou mais vídeos todos os dias E é isso aí, então, pessoal Vou ficando por aqui E tchau Até o próximo vídeo